A Leva, até você é Tarde Legal, que recebe agora mais uma atração, vem pra cá Andy, tá com trabalho novo, clipe na net, Andy, Andy, Andy é o nome dela, com dois, três. Tarde Legal, com Marco e Silva. Deixa ferver como o sol te recebe do nosso jeitinho, joga o corpo suave em cima do meu. Só foi você chegar aqui, o sol apareceu, me deu calor, não sei se foi o clima ou teu sorriso, mas meu corpo esquentou. A praia fica mais bonita, com você vou me banhar, fazer da tua pele o mar e mergulhar e me molhar. Benzinho, deixa ferver como o sol de Recife do nosso jeitinho, joga o corpo suave em cima do meu Benzinho. Deixa ferver como o sol de Recife do nosso jeitinho, joga o corpo suave em cima do meu Benzinho. É uma multiartista. É sucesso. É Tarde Legal. É Marco e Silva. É cantora. Deixa ferver, vai. É atriz. Ela é tudo. Só foi você chegar aqui, o sol apareceu, me deu calor. O que é aça? Não sei se foi o clima ou teu sorriso, mas meu corpo esquentou. A praia fica mais bonita, com você vou me banhar. Fazendo a tua pele o mar e mergulhar e me molhar. Benzinho. Deixa ferver como o sol de Recife do nosso jeitinho, joga o corpo suave em cima do meu Benzinho. Deixa ferver como o sol de Recife do nosso jeitinho, joga o corpo suave em cima do meu Benzinho. 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 É o clipe. Joga o corpo suave em cima do meu Benzinho. Benzinho. Deixa ferver como o sol de Recife do nosso jeitinho, joga o corpo suave em cima do meu Benzinho. Benzinho. É a Andy. Sucesso. Show. Manco e Silva. Arrasou em mais um clipe, né, dona Andy? Mais um clipe no ar, lançado ontem. Pois é, então você já pode acessar o YouTube aí, né? O canal da Andy, com dois Ds, né? É N-D-D-I. É N-D-D-I, né? E no Instagram, eu, Andy, não é isso aí? Eu, Andy, isso aí. Tem todas as novidades lá. Essa música eu lancei semana passada e ontem lancei o clipe. E o clipe, você tem aí uma parada aí com dois camaradas, né? É. Você primeiro paqueirou um, se deu bem, aí depois veio o segundo e também colou junto, né? É o empoderamento feminino. É o empoderamento feminino, agora é assim. É, porque veja, essa pessoa é solteira, né? Sim, é o seu caso. Quer ficar com um cara, quer ficar com outro também. Com dois, com três, com quatro, né? É, e todo mundo concorda, então tudo bem, né? Então tudo bem, então pronto. O clipe mostra tudo isso, não é isso aí? É, porque é uma música que fala da paixão, do verão, e aí eu pensei em ter o clipe aí pela ótica da independência feminina. Muito bem, agora ali tem dois atores ali com você, né? Isso, dois atores amigos meus. Rolou beijo, rolou tudo, não sei o quê, papapá, papapá. É, Gil Paz e Dido Marans, eles são meus amigos, eles são atores. E também tem um outro amigo também, ator também, um pouco de tudo, né? Que é o Antonioni, né? Seu parceiro aí em várias paradas, né? Meu parceiro, meu parceiro. Em programas, apresentando também eventos especiais, né? E ele não foi convidado pra participar do clipe, ele tava reclamando. É, porque eu vou explicar. Por quê? E se eu fosse chamar ele, ele ia acabar com todo mundo, porque ele é lindo, maravilhoso. Sim. Aí, eu não ia ficar com os dois, eu ia querer só ele, o público ia querer só ele, entendeu? Porque Antonioni é Antonioni, né? É Antonioni, né? É Antonioni, né, gente? Aí eu disse, não, você não vai participar, amigo, porque senão você vai roubar a cena, vai roubar até a minha cena. Mas no próximo ele vai, né? No próximo, quem sabe, ele tá lá. Muito bem, continuou por aqui, parabéns pelo trabalho novo, tá bom?